Blog Tenório Cavalcante Mano, eu te amo Talvez a luta tenha parado com isso Mas o meu Deus falou, eu te amo Eu sei que sou um filho rebelde Mas eu te amo, amigo de Nova Rodrigues dos Santos E também quero dizer uma coisa Se o povo escolher o belo Por que eu vou ficar conta? Eu sou a situação O meu Deus é o que eu vou ficar A palavra da planta Eu queria tudo, tudo bem